Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia 4x4 Automecânica. Moçada, o que vocês acharam? Fica melhor assim, Águia 4x4 Automecânica? Ou Águia Automecânica 4x4? Fala aí nos comentários! E estamos começando mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, moçada! É isso aí! E vocês já sabem, né? A nossa linguagem visual, a nossa comunicação visual, quando eu estou com o boné vermelho, para a alegria do Dimas Godoy! Canta, dança, sem parar! Do João Delizento, da Josiane, do Juliano Rosa, do Dave Orgues, do Wesley e de todos os Mitsubicheiros do canal! Vamos falar de Mitsubiche! Moçada, quem é novato do canal, não leve a mal o vídeo que eu fiz de domingo passado! Ah, nesse vídeo aqui, ó! Domingo passado não, o que eu fiz no domingo de manhã, esse vídeo, eu fiz um domingo, falando a comparação definitiva entre Hilux e Triton! Mas teve gente que levou para o pessoal, teve gente que falou que é torteiro, não leva um mastritão aí, ou, o que é isso? O cara é parcial, gente! Isso tudo, quem começou, sabe quem que é o culpado disso tudo? O Dimas Godoy! Foi ele que começou a falar que eu era torteiro, e eu disse que não, eu não sou torteiro não, isso é fake news do Dimas! Entrou um sucesso no meu oi, moçada, vamos ver isso aqui agora! E eu falei, não, não sou torteiro não, isso é fake news do Dimas! Aham, sei! Aham, sei! Muito bem, aí, olha só que coisa, eu botei um vídeo de uma Hilux sendo puxada por um Fiat 147, que o inscrito me mandou. Depois eu botei o vídeo de uma Hilux atolada plantada, e ficaram falando, aí Hilux, Hilux, se fosse o Triton passava, aí falavam assim, é, essa Hilux espera o Triton passar, que já puxa ela, enfim. Aí eu fiz aquele vídeo, em resposta a isso, digamos assim, foi um vídeo, chumbo trocado não dói, sabe? Mas não, teve gente que ficou de mimirir, é, levou pro lado pessoal, falando que, ó, como falam isso, não sei o que, não sei o que. Muito bem, e depois eu fiz o vídeo da Triton, exaltando a Triton, cadê os mimizinhos? Cadê? Poxa vida moçada! Quem é novo no canal, saiba, aqui nós temos uma, entre astas, guerra de marcas, Hilux versus Triton, beleza moçada? Eu sou a telha de um lado, e os bichinhos do outro, eu sou neutro. Como especialista, eu posso garantir, isso não existe! Eu não puxo tadinha pra nenhum lado, tá bom? E pra agradarmos os corações dos três diamantes, Triton fazendo a revisão light moçada, trocando correias externas, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é o milionário moçada. Olha lá moçada, vocês viram ele tirando a perna do pneu moçada? Não um capricho muito grande moçada, desse povo. Vocês viram aí? Deixa ele trabalhar né moçada? Muito bem. Vai fazer rodízio, Júlio? Não, vai ter serviço de freio moçada, nesse carro. Também, olha o que eu falei pra vocês moçada. Correias, da Mitsubishi. Essa aqui moçada, é original tá? Vou mostrar pra vocês que é Mitsuboshi. Olha, até Mitsubishi não moçada, é Mitsuboshi mesmo. Aí ó, marca original de correr, muito boa japonesa. Mitsuboshi tá? E quando eu falei assim, pessoal dos três diamantes, É porque a marca Mitsubishi, moçada, tem três diamantes, tá vendo? Sobrepostos que fazem um triângulo. Entendeu? Então ó, pode perceber que são três diamantes na correia, na logomarca da Mitsubishi. E aqui temos a Triton. Essas duas correias aqui, são da alternador e a do ar-condicionado. Beleza? Original. Moçada, essa correia aqui, aqui de correias externas, coloque em original. Se você não colocar original, vai ficar cantando. Não vai tensionar, vai ficar frouxa, não vai ficar legal. Então, coloca o original. Colocou, morreu. Beleza, moçada? Tá aqui o... Já vamos desmontar bem na frente aqui, moçada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês as correias externas dela, ó. Elas aí, ó. Aí, ó. Essas duas junto, são as duas do alternador, e essa mais inclinada aqui, ó, a do ar-condicionado ali, ó. Então vai ser removida aí. E aqui é a parte de freio, moçada. Milionário já tirou as rodas, as quatro rodas. Vamos ver aqui a traseira como é que tá? Veja aí, moçada. Bem fina a dianteira, ó. A parte dianteira ali tá bem fininha. Você já conhece o nosso protocolo de atendimento. A gente vai dar aquele talento aqui no espelho. Lavar tudo. Montar essa sapata. Vai ficar nota 10, moçada. Então, moçada. Triton Revisão Light. Triton Revisão Light. Troca de correias externas. E freio, moçada. Beleza? Olha aqui o que eu falo pra vocês, ó. Um diamante. Outro diamante. Mais um diamante. Faz a logomarca da Mitsubishi. Três diamantes. Um cara uma vez me ensinou a fazer a logomarca dela certinho. Você faz só um triângulo. Tá vendo? Faz um triângulo. Depois você faz um X no meio, ó. Aqui. E aqui, assim, ó. E nesse X você passa um risco no meio. Pronto. Aí você pinta. O triângulo está feita a logomarca da Mitsubishi. Beleza, moçada? Então é isso aí. Para acalmar os ânimos da galera da Mitsubishi. Triton. Serviço de freio. Revisão Light. Troca de correias externas. Beleza, moçada? Moçada, por favor. Né? Vamos falar a verdade. Pessoal levar pro lado pessoal. Galera aí levou pro lado pessoal. Se magoou, gente. Que é isso, gente. Isso aqui é só uma trollagem. É descontração total, beleza? Vocês viram que eu fiz um vídeo também da Mitsubishi, da Triton. Um videozão dela toda pomposa. Não fiz? Então. Tá bom. Tamo junto aí, moçada. Enquanto isso, você vai dando like. Like não. Você vai dando bicada neste like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E compartilhe nas suas redes sociais. Mitsubishi Triton. BDM. Aê, moçada do BDM. Troca das correias externas da Triton, moçada. Dá uma olhada aí, ó. Tem que abrir espaço pra colocar a mão lá dentro, moçada. Tirar o alojamento do filtro de ar. Né? Remover o alojamento do filtro de ar do motor. E tirar as correias. Está aqui o milionário encaixando a correia nova, moçada. Cadê as correias velhas? Milionário. Ó, moçada. Tava quase boa, moçada. Olha só. Troca preventiva. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aí, moçada. Estão soltando um pedaço, ó. As correias externas. Tá vendo? Ó, e era o original do carro, ó. Como eu mostrei pra vocês, ó. Mitsuboshi, tá vendo? Mitsuboshi. Então, é isso aí, ó. Mitsuboshi. Correia japonesa, moçada. Olha essa aqui. Tava quase arrebentando. Olha. Olha aí. Quase arrebentando, moçada. Correia. Então, kit de correias externas, vai ser trocado. Pastilha ferodo. Vamos colocar nela aí, ó. Ferodo, cerâmica. Isso aqui é cerâmica, né, milionário? Aqui, ó. A última geração de pastilha cerâmica, moçada. Olha as vantagens da pastilha cerâmica, moçada. 15% maior poder de frenagem. 35% maior conforto. 40% maior estabilidade. E menos pó nas rodas. Essas são as vantagens da cerâmica, moçada. Mais frenagem. Mais conforto. Mais estabilidade. É isso aí. Beleza, moçada? Então tá. Triton. Para a alegria dos Mitsubishiiros do canal. Uma Triton fazendo serviço. Moçada, vocês estão percebendo agora? Escuta. Escuta o som ambiente. Percebeu que um grilinho que tinha antigamente parou? Você lembra disso? Pois então. Sabe o que que era, moçada? Era o ventilador do bebedouro, moçada. É isso mesmo. Olha aqui. Deixa eu dar a volta aqui. O ventilador do bebedouro, moçada. Olha ele aqui, ó. Dá uma olhada. A folga que tava na hélice aqui, ó. Olha lá. O Luiz da hélice, ó. O Gênio Pé, amor, aqui, por favor. Tu dá uma amiga que segura o ventilador, moçada. Olha, olha a folga na hélice ali. Olha lá, ó. Pois é, moçada. O barulho era aí, ó. Aquele grilinho dos vídeos. Ó, como é que parou agora, ó. É isso aí, moçada. Dá uma picada nesse like aí, moçada. Mitsubishi Triton, para a alegria do Dimas Godoy. Aí, moçada. Do Dimas Godoy, né? De todos os Mitsubicheiros do canal. Olha aí, ó. O talento no espelho da roda. Olha aí, que beleza. Te dá esse talento no espelho da roda. Tá aqui a sapata, moçada, que vai ser trocada, tá vendo? Essa vai ser trocada. Só que antes a gente dá essa... Faz essa assepsia. No... No espelho, ó. Tira toda aquela sujeira. Lava tudo. Para montar a sapata nova aí. Nesse ambiente totalmente limpo e higienizado, moçada. Beleza? Parte dianteira também será trocada. As correias, moçada. As correias externas. As correias externas trocadas. A do ar-condicionado aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar do alternador. Olha lá do alternador lá no meio, tá vendo? Lá em cima, duas correias. Pois então. Essa correia aqui, a do ar. A do alternador, quando baixar, eu mostro ela trocada, já instalada nova. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Para os mitos subcheiros do canal. Nem vlog, Juliano Rosa, Dimas Godoy, João DL200, Wesley, Gustavo Silvino. É isso aí, o Gustavo Silvino. Domingo ele fez um churrasco assistindo BDM, moçada. Amigo Netão, tamo junto. DBM de amanhã. Abraço. Eu acho que aquele vídeo da comparação definitiva entre Hilux e L200, acho que desceu quadrada a carne, hein? Aquele abraço, Gustavo! Aí, moçada, aproveitando a Triton hoje aqui e pra gente fazer uma moralzinha com os mitos subcheiros do canal, né? Suspensão traseira, ó, moçada. O híbrido, LSD. Vai aquele óleo, moçada. LSD que eu já mostrei pra vocês aí. Da Repsol, 75W90. Pode colocar aí. A especificação, se eu não me engano, é essa. 75W90 LSD. No edifical traseiro. O tanque da Triton. É um senhor tanque, hein? Vamos falar a verdade, hein? Tancão de respeito. O cardão, moçada, aqui, ó. O alinhamento do cardão. Vamos seguir aqui, ó. Vamos colocar aqui pra baixo. Deixar assim. Alinhado aqui, ó. Pra baixo, tá vendo? Olhar o fixo com fixo, ó. Pra baixo esse fixo. E pra baixo esse fixo. Vai ser engraxado ainda. Tem um ponto de engraxar aqui. Um na traseira. Dois. Dois pontos de engraxar. A Triton, moçada. Daquele sistema que eu falei da Cardiux Flex. Não tem aquela luva espiga no meio do cardão. É só uma luva. Tem esse canhão aqui, ó. Que sai do câmbio. Daqui, aqui, ó. Que é um canhão. Aí o semi-eixo do câmbio. Ela atravessa de fora a fora. Ela é daqui até lá no câmbio. Ligado no câmbio, certo? Lá no câmbio da frente. E aí o cardã. Tem a luva aqui no cardã. Que tá acoplada nessa espiga. Nesse eixo aqui dentro. Um tanto assim, ó. Mais ou menos. Um tanto assim, ó. E aí na suspensão. É aqui que ele trabalha pra frente e pra trás aqui, ó. E mais um ponto de engraxar. Aqui na frente, ó. Graxa azul. Uma engraxadeira aqui. E mais um aqui. Vamos falar com esse cliente aí pra nós trocar o óleo do câmbio automático dele, moçada. Também. E aí me perguntaram. Se na suspensão da Triton ou da Pajero, engraxa, né? Vamos baixar ela aqui, moçada. E vamos olhar. Essa Triton aqui, moçada, é uma caminhonete muito boa, viu? Bem cuidada. Cliente cuidadoso. É um carro trabalhado. Mas é muito bem cuidada. Eu sou o Triton. Esse é o meu mundo. Só queria confirmar isso aqui. Não, moçada. O que ele me perguntou? As peças da suspensão da Triton. São todas blindadas, né? Geralmente vi uma engraxadeira aqui. Nas antigas, né? Nas esportes. Nas esportes, né? Ou aqui. Não. A suspensão dianteira é blindada. Então é isso aí, moçada. Carro. Como vocês podem ver, é uma caminhonete muito boa. Tem cuidado. Fazendo uma revisão leve. É uma revisão... Light aqui, moçada. É isso aí. Triton. Mitsubishi Triton. Deixa eu confirmar um... Deixa eu confirmar aqui. Essa aqui não é SDS, moçada. Essa aqui é a HP. Não tem aquelas especiais esportivas. Você ficar aqui é de 2014 pra baixo. Olha lá, ó. Mitsubishi Triton. Ano 2012. Não anotaram o KM ainda. Vamos anotar daqui a pouco o KM, moçada. Vou ver o KM dela daqui a pouco. Beleza, moçada? É isso aí. Aí, Tritonzeiros do canal. Vou mostrar esse serviço aqui. Pra vocês ficarem com água na boca de trazer essa Triton aqui. Olha aí. Sapata nova, montada, tudo engraxado. Pera aí, milionário. Olha o milionário montando os lados, moçada. Olha lá. Tô tá apoiando o milionário a trabalhar, moçada. Olha esse lado aqui, moçada. Sapata nova. Montada. Pronto, moçada. Que a galera mandando bala ali no... Na marreta pra arriba ali, moçada. É isso aí, ó. Tritonzona pra vocês. Os Tritonzeiros do canal falando. Eu vou levar lá, eu vou lá. Não tem jeito, não. Não aguento mais, não. Vou ter que levar lá. Beleza? É isso aí. Aí, moçada. Na Triton, moçada. Olha aí. Pastilha montada. Ferodo. De cerâmica. Trava anti-ruído instalada. Que vem junto com a pastilha. Que beleza, hein? E o cliente até reclamou do barulho quando freava. Com certeza agora. Com a trava anti-ruído aí montada junto. Vai resolver, moçada. Sistema Tokiko de freio. Sistema japonês, ó. Tokiko. Tokiko Sumitomo. O sistema de freio dessas caminhonetes. Então é isso aí, moçada. Vamos montar agora. Baixa aérea. Vou dar uma volta. E aí nós... Só pra agradar vocês, Mitsubicheiros. Aí, ó. Mitsubishi. Essa galera chega a abrir o olho quando vê esse nome na caminhonete. Vai lá, milionário. Pode terminar. Ó o milionário, moçada. Agarrado na orelha, moçada. Moçada do BDM. E principalmente os Mitsubicheiros. É isso aí, ó. Tô aqui na caminhonete, na Triton. Dando uma volta inaugural nela, né. Fazendo o RTC. Fazendo a queima do freio. O pré-assentamento do freio novo. Moçada, olha que interessante nesse carro. A gente colocou um sabonete aqui, ó. E ficou cheiroso, hein. Tá o cheiro pro sabonete aqui dentro do carro. Aqui o painel dela. A mídia, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra vocês ficarem alegres dos Mitsubicheiros. Olha que bonito, ó. Olha. O símbolo da Mitsubiche ali. Olha aí. Top, né. Olha de novo, olha lá. Mitsubiche Motors. Então é isso, moçada. Fazendo aqui a... A caminhonete tá com 182.294, olha lá. 182.294, moçada. Beleza. Então é isso aí. Fazendo... Dando aquela volta. Fazer o pré-assentamento do freio. O pessoal da Mitsubiche ficou meio magoado. Mas não fiquem, não fiquem. Não precisa ficar assim. Vocês viram que eu fiz o... O outro vídeo agora, né? Vocês viram o outro vídeo que eu fiz? Então... Com a Hilux. Tirando onda com a Hilux. É pra provar que eu não sou toloteiro. Beleza, moçada? Do BDM. Então vamos jogar na oficina ali pra gente finalizar o serviço. E encerrar também... O vídeo, moçada. Beleza? É isso aí. Aí, moçada. Cheguei aqui na oficina. E vocês vão perguntar. Neto. O que é essas luzes acessadas do painel EBS, freio e airbag? A princípio, moçada. Essa luz é a cinta do airbag aqui. Bem atrás da buzina do volante aqui, ó. Vai um sensor que é uma cinta. Que parece aquele... Aquele material antigo de fita cassete. Quem lembra? Pois é. Algo meio parecido com aquilo. Fica aqui dentro assim, ó. Tá arrebentado. Quando arrebenta, a buzina não funciona, ó. Tá vendo? A buzina não funciona. Só que o cliente não quer mexer agora nesse sensor aqui. Beleza, moçada? Então acabei de chegar na oficina aqui agora. Vamos acabar de regular o freio traseiro e encerrar o vídeo e o serviço. Mitsubishi Triton. Triton para a galera do meu BDM amado. Minha galera amada da Mitsubishi, moçada. Triton 2012, muito bem cuidada. Versão HPE. Pronto, moçada. Serviço de freio, correias. Sapata traseira. Vocês viram aí. Beleza, moçada? Nota 10, né? Então é isso aí, moçada do BDM. Vocês viram que eu fiz o vídeo exaltando a Triton, né? Beleza. Se eu não fiz ainda, eu vou fazer. Calma. Mas eu fiz sim. Acho que no dia que esse vídeo for ao ar, o vídeo da Triton já terá sido. Também terá ido ao ar já. Beleza, moçada? Então é isso aí. Aos mimizentos do BDM, vamos crescer. Vamos ler uma esportiva. Olha o Neivlogs aí. Fez um comentário. A Josiane fez comentário. Todo mundo exaltando. Todo mundo curtindo o vídeo. Beleza? Calma aí que chegou gente ali. Eu já vou terminar o vídeo aí. Calma lá. Moçada, agora eu encerrei. Chegou gente na hora que eu estava fazendo o vídeo encerramento. Então, moçada, acabou agora. Tritonzeiro, os mimizentos do canal. Vamos crescer, vamos crescer. Levar na esportiva. O Neivlogs lá, que é também o autorrepresentante das Mitsubishi. Fez um comentário lá que eu coloquei. Até fixei no topo daquele vídeo lá. Beleza? É isso aí. E antes de encerrarmos, vai aquele vídeo sensacional, cheio de charme das gêmeas. Gente, o canal do Tio Nerd está bombando. Então, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tio Nerd está bombando. Tio Nerd. Tio Nerd. Tio Nerd. Legenda por Sônia Ruberti